O carnaval em Pompel, nós estamos vendo de tudo, o pessoal aqui com a piscina, na rua, se divertindo aqui Levando aqui o pessoal do blog, aqui a atuação Mãe, eu te amo, mãe! Como é que está o carnaval em Pompel? Toco demais, meus amigos aqui, ó Um, dois, três, Pompel! Eu digo tchuuu! Eu digo tchá! Eu digo tchuuu, tchá, tchá, tchú, tchá, tchú, tchá, tchú, tchá, tchú Fala com o pessoal que vocês são de onde, pessoal? Estamos de Pátio, de Minas Passou do Carmo Contagem Contagem? Contagem? Belo Horizonte O que você está achando do carnaval de Pompel? Ótimo, o melhor carnaval que tem em estado de Minas Gerais Toco abastecendo o Jeremias Nós estamos aqui com o pessoal, com o Jeremias, que é uma descarga Que vai beber, vai puxar e dar descarga Vai, 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 vai O pessoal está tomando aqui A descarga O Jeremias Levanta, 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 levanta Levanta, levanta, levanta Levanta, levanta A descarga Vocês não Bebe, não, bebe Bebe, solta Rua Jeremias Rua Jeremias O Jeremias acabou caindo aqui Obrigado.